Eu gosto de forró, eu gosto de mulher Se tiver pingada boa, eu bebo que nem café Comigo é assim, sabe como é que é Eu gosto da bagaceira, sou o rei do cabaré Eu gosto de forró, eu gosto de mulher Se tiver pingada boa, eu bebo que nem café Comigo é assim, sabe como é que é Eu gosto da bagaceira, sou o rei do cabaré Pois é, pois é, sou o rei do cabaré Forró, cachaça e cerveja e também muita mulher Pois é, pois é, sou o rei do cabaré Pois é, pois é, sou o rei do cabaré Pois é, pois é, sou o rei do cabaré Forró, cachaça e cerveja e também muita mulher Ei, tchaforrozão! Eu pego a loirinha, creu, creu Eu pego a morelinha, creu, creu, creu A bonita e a ruivinha, creu, creu Eu pego tudo que é mulher Creu, creu, creu Comigo é assim, sabe como é que é Eu gosto da bagaceira, sou o rei do cabaré Pois é, pois é, sou o rei do cabaré Forró, cachaça e cerveja e também muita mulher Pois é, pois é, sou o rei do cabaré Pois é, pois é, sou o rei do cabaré Pois é, pois é, sou o rei do cabaré Forró, cachaça e cerveja e também muita mulher É pra dançar só Tchau, 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 tchau Ei, tchanguitainha, repá Sim, ó Eu gosto de forró, eu gosto de mulher Se tiver pingada boa, eu bebo que nem café Comigo é assim, sabe como é que é Eu gosto da bagaceira, sou o rei do cabaré Eu gosto de forró, eu gosto de mulher Se tiver pingada boa, eu bebo que nem café Comigo é assim, sabe como é que é Eu gosto da bagaceira, sou o rei do cabaré Pois é, pois é, sou o rei do cabaré Você, você, sou o rei do cabaré Forró, cachaça e cerveja e também muita mulher Você, você, sou o rei do cabaré Forró, cachaça e cerveja e também muita mulher Subor, subor Eu pego a loirinha, creu, creu Eu pego a moreninha, creu, creu, creu A bonita e a ruivinha, creu, creu Pego tudo que é mulher, creu, creu, creu Comigo é assim, sabe como é que é Eu gosto da bagaceira, sou o rei do cabaré Pois é, pois é, sou o rei do cabaré Pois é, pois é, sou o rei do cabaré Pois é, pois é, sou o rei do cabaré Forró, cachaça e cerveja e também muita mulher Pois é, pois é, sou o rei do cabaré Pois é, pois é, sou o rei do cabaré Pois é, pois é, sou o rei do cabaré Forró, cachaça e cerveja e também muita mulher Pois é, pois é, sou o rei do cabaré Pois é, pois é, sou o rei do cabaré Pois é, pois é, sou o rei do cabaré